Memórias da Flifes, eu me chamo Nathalie Rodrigues Mendes, fui estudante da Uefes, do curso de administração, funcionária também na biblioteca e a minha mãe também trabalha na Uefes, então a Flifes sempre foi um evento muito esperado em minha casa, por mim e por minha mãe, e eu me lembro com muito carinho dos momentos vividos lá, da contação de histórias, da praça dos cordelistas, dos estandes, aquela empolgação de encontrar um livro e viver tudo aquilo, além da programação musical, que sempre foi muito boa, então para mim a Flifes representa um momento, uma concentração cultural para a nossa cidade, um momento muito rico e ver as escolas levando os alunos para manter vivo o hábito da leitura é muito importante para a gente manter toda essa cultura em nossa cidade. Estou muito feliz que a Flifes agora é virtual, porque não moro mais em feira, porém continuarei participando. Um abraço!